Apertou? Você tá com uma luzinha vermelha? Tá. Mesmo? Tá. Que estranho. E aí, galera? De boa? Seguinte, cara. Chegou o início da semana e lançaremos o primeiro top 10. Lembrando que todos esses top 10 são tirados da live. tweet.tv barra bunkernerd. É só você ir aqui embaixo, nessa parte de baixo aqui, ó. Tem um negócio que, tipo, mostrar mais, alguma coisa assim. Clica ali, tem, tipo, meu Twitter, tem o meu Instagram, tem meu Snapchat, tem tag. E tem a live também. Então, acessa ali embaixo. Vocês estão preparados para o top 10? Porque essa semana teve várias coisas, tipo, jogando, dando dicas. Tem até um vídeo meu aí, é, meio que me tatuando. Então, é, é, vamos soltar o top 10. Vai! Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à live do Renato Estranho. Aqui quem vos fala é a SELEN. É responsável aqui por toda a transmissão. Ladies and gentlemen, this is Renato. Yes, Charlie, yes. Banana? Aham. Estou lá no... No negócio. Ah, meu Deus, menos 88. Ó, eu matei o cara. Alguém faz highlight. Que porra foi essa, véi? Crashback. É... Oh, que outra! There goes Ureya. Ah, tá fácil. Tinha que ser um pouco mais pra baixo lá, meu lindo. Puta vida! Tá pegando fogo, bicho! Que pior molotov que eu já vi na minha vida! E aí Ufa! Morrida, samba! Oh, o bicho, o bicho! Exato! o oi tá o meu meu eu só fiquei agachado assim ó tá lá 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 Cara, você vai entrar em crise pro resto da sua vida, véi O que você pode fazer, por exemplo É jogar LOL com a Elisa Isso às vezes diminui Sua raiva Você pode abraçar a Giovana Que às vezes isso ajuda a passar dor Você pode Sei lá, vender artesanato É 2 na B, viu Mano, eu nem quebinha, raiz Vamos lá Acheu sua arma, meu cara Acheu sua arma, deixa Os malcaro Ah, eu não acredito que eu ia O cara vai vir aqui O cara vai vir aqui O cara vai vir aqui Ah, filha da puta Eu sou muito cheio doer, véi Caralho Tentou me solar esse merda Ah, filha da puta Uou, uou, uou Mô, mô Eu tô uma puta, véi Cara, respeita, véi Respeita, meu filho A bola vai voar aí, gente É, é Relato, é O cara tá voando Eu tô Eu tem alguém pro galho Ele tá achando que ele ganhou Ele tá achando que ele ganhou O que é isso? Não, é porque eu sempre pensei assim, por exemplo, eu joguei uma vez, tipo, eu sempre joguei basquete ou handebol na escola, daí um dia, tipo, falaram assim, ah Renato, vem, a gente precisa de alguém pra jogar futebol, daí eu falei, mano, é nóis. Tá ligado? Eu falei, vamos jogar. Daí o que acontece? Ele chegou e falou assim, é, Renato, já que você joga defesa no handebol, é, eu vou colocar você como zagueiro. Eu perguntei, beleza, o que que eu tenho que fazer? Ele falou, você tem que impedir que os jogadores cheguem perto da área pra fazer o gol. Falei, beleza? Quando veio o primeiro com a bola, eu puxei a perna pra trás e dei um chute no meio dos dois joelhos dele, assim ó. Ou, ele caiu no chão, rolou, eu fui expulso. Eu falei, cara, por que que eu tô sendo expulso? Ele, caralho, mano, você machucou o cara. Eu falei, mano, falaram pra mim que ele não podia passar dessa linha. Se eu tentasse correr atrás dele e pegar a bola, ia ser difícil, porque eu sou gordo. Eu resolvi chutar a perna dele pra garantir que ele não ia passar. Foi só isso. Meu Deus. Então, galera, esse foi mais um top 10 da semana. Não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e compartilha, que é nóis. E se, nessa semana, eu não sei exatamente quantos vídeos vão ter. Eu fui chamado, acho que pra três cabines, então talvez tenham três reviews de filme. Se vocês estão gostando, continuem comentando aí. A cada dia estamos mais próximos de um estranho responde, cara, que é o quadro que eu quero fazer muito. Então, é... 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 é isso aí. Grande abraço, valeu, falou... Agora acabou. É apertando as minhas 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 minhas? Exato.